Boa tarde, bebês, meu nome é... não, Flamicianos, sou de palhoça, e esse é meu quarto... É o quarto e-mail, tô contando pra ver quanto tempo o produtor vai me ignorar, ele já começa na melhor vibe dos e-mails. Eu queria fazer uma pergunta aos pretinhos, por um acaso, quando vocês casaram, aí ele já vem com caps lock, apontaram uma arma pra cabeça de vocês? Sequestraram suas famílias e forçaram vocês a casar? Aí ele segue, porque não é possível, sempre que vocês falam do casamento parece que é algum tipo de tortura. É brincadeira. Então por que estão casados? Eu não falo assim. Eu não me lembro se eu fui arrastado, não me lembro. Eu também não me lembro, talvez, tomei uma pressão. Eu não casei ainda. Eu sou casado há mais de dois anos, sei que vão falar que é pouco tempo, mas é óbvio que é pouco tempo, e depois eu vou ver e blá 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 blá. Eu sei que podem haver problemas de convivência, desentendimentos e coisas do tipo. Além disso, tem a questão da socalhada, que eu ia cuidar o termo aqui, né? Que vai ser pra sempre. Tu não tá no estúdio, né? É. Não tô no estúdio, né? É, meu irmão. Tu tá no estúdio, tu é outra pessoa. É. Tu não tem essa violência. Tá com vergonha de falar socalhada na frente dos outros? Não. Fala socalhada. Parece que o pessoal da Docili não sabe que a gente usa esses termos no programa. É. Eles não fazem socalhada. Ninguém tem socalhada. Não tem socalhada na Docili. Daqui a pouco o Porã tá com companhia ali no estúdio. Quem faz socalhada já tá rindo. Tá contando. É, vamos lá. Onde é que eu parei? É, questão socalhada é que vai ser sempre pra sempre com a mesma pessoa se forem monogâmicos. Mas assim, a vida é feita de escolhas. Monogâmicos? E cada escolha vem a renúncia. Ficar com a mesma pessoa pelo resto da vida não pode ser um sacrifício em si. Cheio. Eu escolhi casar com a minha mulher. Amo ela mais a cada dia. E superamos todas as dificuldades juntos. Eu tô apaixonado, cara. Caramba, se ele tem dificuldade em dois anos, eu não sei. Não, mas sempre tem dificuldade. Claro que tem dificuldade. Entre os metros quadrados tem um apartamento desse. Vamos chegar lá, galera. Um carro velho, uma coisa assim. Quando falo com os meus amigos, eu sempre digo... Mas que papo chato desse magrão na rota dos amigos do futebol. O que que ele diz? É, com meus amigos. Eu sempre digo, vem que tá quentinho, como diria o castelhano. Mas a diferença é que no meu caso tá bem quentinho mesmo. Mentira! Bah, que cara chato, mano! Que mala! Enfim, brincadeiras à parte. Eu gosto muito do programa. Vocês são muito legais. E qualquer um pode ler em qualquer horário, pois escuto todos. Observação sobre o Rafinha. Eu não li. Eu medo. É, é, observação sobre o Rafinha. Sei que você já deve ter me detonado em algum momento na leitura do e-mail. Deve ter zoado meu nome, mas mesmo assim, acho você incrível no que você faz. Olha aí, olha. E agora? Incrível. Eu sempre digo como é legal uma relação saudável, cara. Mas olha só que tu falou do futebolzinho, até também ressaltar um outro, né? Esse legal aqui da Docille, cara, na frente do refeitório. Tem um campo maravilhoso. Tem um campinho de futebol que a galera já marca o joguinho na saída. É tri, é tri. Fazer um joguinho dos gorilhos aí. Joguinho dos gorilhos. Joguinho dos gorilhos. Joguinho dos gorilhos. Faz um joguinho dos gorilhos. Não tô jogando, mas eu fico jogando. Não tá jogando, Dudu. Eu treinador, treinador. Treinando a galera. Rafinha no gol. É, é. Não, eu não sou goleiro. Eu sou o melhor meio campo do dia. É futebol sete. A goleira fica mais ou menos pra ele. Mas ele é melhor no ataque. Eu já vi o joguinho. Vamos fazer um joguinho aí com a galera aí. É, até o Dudu, tem que ver o Pedro. Ah, tu é o Gil, né? É, o Gil. Pô, legal. Tô começando a concher teu trabalho aí. Tô acompanhando aí tuas paradas. Obrigado, Dudu. Tô coloradaço que nem eu, né? Somos coloradaço. Eu sabia que ele via. Eles vão cair, Dudu. Eles vão cair, Gil. Eles vão cair. Tu viu, Lelê? Acho que vão. Tu viu ontem, Lelê? Ontem foi pra matar, Lelê. Que agonia que dá, Lelê, Lelê. Eles já estavam tomando de dois, Lelê. Ai, Lelê. Quase saí comemorando, Lelê. Mas o Gil, o Gil tá muito bem no programa, né? Cara, gurimão, cara. Gurimão. Na uma geração, muito legal. Muito legal. Sangue nos olhos, né? É, cara. Ô, Dudu, o Pedro jogando bola é lindo, porque ele joga de tiara. Tem que ver. É a coisa mais maravilhosa do mundo, cabelinho. Não, mas nesse futebol, o Pedro, ele vai ficar nos dando orientações. Isso, tô fora. Porque num jogo com qualquer, ele quase brigou com meia turma da gaúcha. Então, assim, pra evitar qualquer coisa, nós vamos dar uma segurada ali. Eu quero que esse rapaz que mandou esse e-mail... É um querido. Eu queria que ele mandasse, por favor, um próximo e-mail com a metragem do apartamento dele. Isso define a longevidade de um casamento. É, o pior que é verdade. É, é, professor. Por que, professor? Todos os casamentos que foram, de certa forma, infortunios, eram vindos de um JK. Já moraste num JK com um cachorro e uma mulher? Não. Não, só sozinho. Não, professor, o problema do Lelê foi aquele arquivo que ficava guardado nos... Meus arquivos recebidos. O MSN, as conversas com as outras mina. Foi ali que caiu o casamento dele, não foi o tamanho do apelo. Arquivo do Lelê, que baita Instagram. Fazia tempo que não convia com ele. Faz tempo isso, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Mas é, o MSN tem mais de 10 anos. Mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Vocês não sabem... Foi um terror. O desespero. Ela imprimiu ainda, ela imprimiu. O grenal do amor. O selou na parede. Vocês não sabem o desespero que é morar no JK com uma mulher e um cachorro e dizer pro cachorro passa pra sala. E ele passa pro quarto. É muito pequeno. É o mesmo lugar. É uma merda. Ah, às vezes o cara que morou em JK sabe que às vezes tu usa o roupeiro, né? Pra dividir os ambientes, né? Isso, é bem assim. Bota um armário no meio, assim. Tem que botar tudo drywall. Se tu brigar, tu joga, senão se machuca. É uma brincadeira, óbvio. É lógico. Né? Olha o clima na docine. Não, o que eu ia dizer é o seguinte. Dois anos, voltando ao e-mail do cara. Ele não sabe ainda. Cara, dois anos ele tá transando em todas as partes. Exatamente, é. É uma taradeza violenta, Lelê. É na máquina de lavar, se tiver, é no tanque, no banheiro. Dois anos. Dois anos? É lugar aleatório. Agora, quando bater sete anos, começa a crise. Veio de lembrança, né? Sete anos é o estresse. Sete e sete anos. Sete, sete anos é o estresse. O Rafinha foi no tanquinho. Dez, então, nem se fala. Não, dez é ser... Tá junto há quanto tempo, Pedro? Doze. É um desabafo. Ou seja, faz dez anos já que o sangue não vem no olho. É um sincericídio. Mas o negócio que a gente fala do casamento, a parada é a seguinte. O cara diz, claro que nós todos somos casados e felizes. A gente fica brincando aqui. É que o negócio que muda, o que muda efetivamente no casamento é o seguinte. Quando tudo começa, é namorado, ah, ó, quinta-feira tem joguinho com os guris. Vai lá no teu futebol, amor. Vai lá te divertir com os teus amigos. Passou assim, ó, dois meses de namoro, eu vou contigo. Né? Aí passou... Passou um ano de casado. Não é insílio, velho. Tem certeza que tu vai. Isso, isso aí. E aí depois, ainda assim, não vai de jeito nenhum, pode cancelar. Ou ela fala assim, né? Vai, mas não bebe. Não, e aí tem o seguinte, também tem aquela fala assim, clássica. Faz o que tu quiser. Exatamente. Toda mulher diz pra ti, faz o que tu quiser. Tu nunca pode fazer o que tu quer. O melhor é o porão falando e a mina traz dele e se balança a cabeça. É verdade. Eu tô concordando aqui com ele. É isso aí, meu. Faz o que tu quiser e significa não faz. É isso aí. Quando a mulher já fala pro cara assim, ó, tu vai no futebol, mas tu não me aparece bêbado em casa. Impossível. É o houve que é impossível. Aí o cara já se irrita. Pô, então eu não vou. Aí começa a briga. Mas aí que tem o erro. Ninguém tem que vetar programa de ninguém. É isso aí. Entendeu? Aí não tem o cara da mina nem... Que que é isso, Rafael? Não, não tem a teoria, mas é real. Tu é gênio, Rafael. Tu é gestor. Tu é um cara diferenciado mesmo. Não, mas é, cara, é aí que começa a estragar a parada. Claro. Uma coisa é certa. O cara não vai trair no futebol. Porque o cara tem prazer em encontrar os amigos, o bebê, o Macarney. A não ser que ela seja muito especial, amante. Tem um bruxo aí que... Quer ver, ó? Quer ver, ó? Eu só vou olhar pra... Eu vou olhar pras caras dos magrão aqui. Agora eu vou contar a história. Pera, pera. Aqui, ó. Vem lá. A galera joga futebol naquelas canchas sintéticas. Tem aquela borrachinha que fica dentro do tênis, né? Isso aí. Sabe? Quem tem mulher... Mulher que tem homem que... Marido que joga, sabe? Que chega em casa, fica sujo, assim. Aquela borrachinha. Deixa elas loucas da vida. Tem um bruxo aí, um conhecido nosso, que ele deixava o tênis sujo já dentro do carro, das borrachinhas. Ele nunca limpava. Porque daí, às vezes, ele pegava um outro rumo no futebol e chegava em casa com os tênis sujos. E aí molhava o meião na banheira do motel. Como é que tá o Cris Pereira, hein? Não, não, não. Tá bem. Não, o cara molhava o calção e o meião na banheira do motel. Eu tenho um fornecedor que vende essas borrachinhas. Quem precisar, aí, fala comigo. Ah, é? Mas que trabalho o cara tem que trair e comprar telas, borrachinhas. Tá louco, Magrame. Então termina, né? Não, é mais fácil o cara jogar meio tempo no futebol e outro meia faz trair. Mais fácil é não trair. Ah, aquele cheiro de vinilha que tá louco. O cara que tá errando, né? Não, não somos nós. É que agora eu tô... Eu virei outra pessoa. Opa, né? Que dia tu joga bola? Eu não jogo mais bola, Murilo. Eu larguei desde a última vez que eu torci meu pé no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, os caras falaram que eu tava... Sem tocar na bola. ...atestado aqui. Eu tô atestado pra não vir trabalhar. É assim, é. Mas desde aquela vez, vai fazer dois anos, cara, que eu não piso num gramadinho assim. Que eu não jogo mesmo uma partidinha. Mas jogo bola com meu filho, assim, mano. Mas, Oprah, tu quer ver um exemplo do que o Rafinha falou? Hoje, por exemplo, a gente tá aqui enlageado agora na Docília. Nós vamos descer, vamos seguir o baile lá trabalhando em Porto Alegre, pretinho básico. Nove e meia da noite tem o jogo do Inter. Oito da noite eu vou pra Rádio Gaúcha. E vou até uma da manhã. Tu é um forte candidato a ser corno. Porque a tua mina sabe onde é que tu tá todo o tempo. Não, não, não. É que tá. Daí minha mulher chegou pra mim e disse assim, ó. Ah, eu vou sair com as gurias de noite. Eu falei, claro. Claro. Eu vou tá trabalhando. Até uma da manhã. Mas é isso aí. Ué, nem por ter onde é que vai. É isso aí, Lele. Um homem novo. O que a fazenda faz na vida de um homem? E quando a esposa diz assim, eu vou sair com as amigas. E tu tem essa resposta. Pode ir tranquilo. Tu não vai falar nada. É. Não. Vai. Tu não... Vai. Não, vai. Te diverte com as gurias. Isso é muito mais legal pra estar com as gurias do que tá ali em casa e eu na sala numa transmissão. Isso aí. Só com o Guerrinha e o Pedro Ernesto. Acho que é mais legal pra elas sair com as amigas. O Pedro Ernesto. Não. Eu não tenho nada contra. Mas pra elas ficar me olhando... Lele. Deixa o guitarra. Lele, olê. O Lele largou as bandas. Porque agora ele encontrou a turma dele, né, cara? É. O Pedro Ernesto. Guerrinha. Essa é a turma do Lele. Não é a turma da live. Deixa o guitarrista na guitarra. Isso. Deixa o guitarrista na guitarra. Deixa o guitarrista na guitarra.